O Brasil é um grande produtor de algodão, soja, café, mas não agrega valor às commodities que possui. Neste terceiro bloco, exemplos do mercado internacional, o papel do BNDES e propostas em favor da produtividade do Parque Industrial Brasileiro. Esse é um quadro claro da desindustrialização. Eu tenho para mim que nós não precisaríamos de falar muita coisa além disso. Que nós estamos mostrando que em 1985, a indústria de transformação participava com 27,2% do PIB, na formação do PIB. Hoje, tem 15,8%, perspectiva de 2010. Existe uma perspectiva para 2014, isso aqui chega em torno de 13%, a participação da indústria de transformação na formação do PIB brasileiro. Esse quadro serve para refutar aqueles que acreditam que não há desindustrialização no país. O Brasil é o maior exportador, é o maior produtor de café do mundo. Vocês sabem qual é o país que mais exporta café industrializado? É a Alemanha, é a Alemanha, café industrializado. É a Alemanha sem ter um pé de café. Ela importa café do Brasil, da Colômbia, faz aquele emblende, agrega valor, pedra filosofal. A China é a maior importadora de soja hoje do Brasil. A China é a maior importadora de tudo hoje do minério de ferro do Brasil. Ela tem aquela frase lá, ela tem aquela frase de dois séculos e meses atrás. Sabe o que a China está fazendo na Bahia? A China está criando a maior processadora de soja do mundo. Investimento de 1,5 bilhões de reais para fazer o quê? Criar a soja Brás chinesa aqui no Brasil. Para exportar óleo de soja para a China, papel e celulose. O Brasil hoje, por causa das condições climáticas que nós temos aqui, o eucalipto aqui tem uma produtividade 3, 4, 5, 3 vezes maior que o mundo todo. Hoje, 95%, 95% da nossa produção de celulose é exportada. E 60% do consumo do papel que nós temos aqui é importado. O Brasil hoje, maior produtor de algodão do mundo. A maior produtividade do campo de algodão do mundo. Exportamos todo o nosso algodão quase para a China. Para quê? Números que a BIT apresentou hoje aqui. Saldo 10 da balança comercial de tecido do Brasil. 5 bilhões de dólares. Como é que pode? O sistema tributário, nós temos problemas ainda antigos, que são inaceitáveis, que ainda hoje estejam presentes dentro da nossa estrutura. Que é o problema da tributação do investimento e da não recuperação dos impostos. E acho que parece que talvez essa seja a agenda mais importante para o Congresso Nacional, porque está entre os seus poderes avançar nos próximos meses. Todas as reclamações, elas são procedentes. E que nós temos várias formas de resolver parcialmente os problemas da nossa indústria. Mas a mais urgente e a mais importante que eu acho aqui, além das reformas, além de tudo, das salvaguardas, eu acho que se o governo, se o executivo não der uma atenção na questão cambial, nesse momento, eu poderia até fazer uma afirmação assim, olha, o câmbio ou o dólar vai acabar com a economia brasileira. Nós precisamos dessas medidas emergenciais aqui para que a indústria brasileira de transformação, ela possa atravessar os próximos dois anos. Porque os próximos dois anos vão ser críticos para nós. Nós precisamos de defesa comercial, isonomia, licenças automáticas, é o que a Argentina está fazendo. A Argentina está careca de fazer isso, preços, referências, salvaguardas contra a China. Nós precisamos das compras governamentais, daquele 25% de preferência sobre o produto nacional, desoneração tributária. Nós temos que desonerar totalmente o investimento, é simples de fazer isso. Crédio imediato da PIS e da CONFINS, acabar com guerra fiscal e financiamento. Nós precisamos de financiamentos de longo prazo. Simplesmente proponho uma agenda proativa para que essa audiência pública tenha consequência. Nós temos um movimento pela competitividade, temos um movimento Brasil Eficiente, temos a frente parlamentar da indústria têxtil, que se constituísse um só movimento em defesa do emprego e da indústria nacional. Englobando lideranças empresariais e de trabalhadores. E que o ato de constituição desse movimento único coincidisse com o lançamento de uma carta aos brasileiros. Uma carta em defesa da indústria e do emprego nacional. O BNDES, a rigor, deveria ser, e como diz no nome, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas é desenvolvimento, fomento. Setores que estão vivendo conjunturalmente uma situação complicada, eu queria saber se o BNDES, como instituição com essas características, e achou com muita facilidade 4,5 bilhões de reais para estimular a fusão de um supermercado, supermercado, pão de açúcar com o Carrefour, se tem dado o necessário aporte técnico e financeiro para os setores, especialmente no caso dos têxteis e no caso do setor de equipamento. Uma questão chave que nós temos que preocupar é, pode o BNDES manter, quer dizer, esse papel em uma visão de longo prazo? Quer dizer, nós temos que discutir outros mecanismos de suporte ao financiamento de longo prazo no Brasil. Qual é a visão da CNI a respeito do PSI? Um programa de sustentabilidade de investimento que em bom tempo foi implantado como medida anticíclica para que nós pudéssemos encontrar um modelo nosso próprio, nacional, de enfrentamento daquela crise conjuntural. PSI é fundamental para pequena e média empresa, é isso que eu quero colocar. Nós não podemos misturar duas políticas que o BNDES tem. Eu vou falar na parte de máquinas e equipamentos. É fundamental que o programa PSI seja perenizado, não que tenha data para acabar. Ele tem que ser perenizado. É a única isonomia hoje que nós temos, principalmente, 80% dos associados da ABMAC, são pequenas e médias empresas que faturam menos de 60 milhões por ano. E são essas indústrias que estão sendo beneficiadas por isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, só reiterando, a Comissão de Assuntos Econômicos, ela será efetivamente a comissão do grande debate. O debate pela competitividade, o debate pela desoneração dos investimentos, o debate do pré-sal, o debate das dívidas dos Estados. Obrigados, mas sem dúvida, essa é a nossa pauta esse ano. E nós vamos ter que persegui-la. Nós estamos com tudo na mão. Depende dos senhores, nós fazemos essas mudanças essenciais que nós tantos precisamos. Dá para mudar esse país. Se a gente conseguir fazer essas, não precisa fazer uma reforma tributária, começar com essas reformas pequenas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que daqui 10 anos, 15 anos, quando nós estivermos aqui, nós mudamos esse país. Dá para mudar esse país. Nós precisamos dos senhores para que isso daqui, para que essa nossa voz, a indústria de transformação, ela seja ouvida. Dá para transformar isso aqui num país rico, com saúde, desenvolvido, e que seja um mundo melhor para todo mundo aqui. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.gov.br.tv. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão. O Em Discussão é combinado por aqui,